Olá amigos que curtem nosso canal Viver em Aquiraz, quero pedir a vocês que por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Por favor, compartilhe nossos vídeos, divulgue nosso canal Viver em Aquiraz, para que possamos continuar levando informação todo dia à maravilhosa população de Aquiraz. A Azordep Vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762, Autocenter Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o 987-82-6307. Gente, um vídeo de 24 segundos, 24 segundos, viralizou na internet, envolvendo uma menininha, né, e uma cobra piton, uma cobra piton. A menina brinca com a cobra como se nada, né, como se fosse assim um cachorrinho, um qualquer animalzinho de estimação, né. Muita gente criticou a ação do adulto que colocou essa menina para brincar com essa cobra, evidentemente, né. Embora seja um bicho evidentemente treinado, de estimação, o pessoal disse que isso pode colocar em risco a criança, né. Outros já disseram que não tem nada a ver, se o animal for treinado, tudo bem, né, vou mostrar o vídeo aí. Você comente, o que você acha, né, você teria coragem de colocar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta para brincar com uma cobra dessas aí? A piton é enorme, gente, é enorme. Sabemos que a piton, ela pode ser dócil, né, quando ela é realmente criada como animal de estimação, ela fica dócil, né. Mas não deixa de ser um animal, né, não deixa de ser um animal. Vou rodar o vídeo aí e você fica à vontade e comenta, certo? Aqui no Viver em Aquiraz. 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 Aqui no Viver em Aquiraz.